Música A paz do homem no céu É o seu ouro Dando glória a Deus Por mais horrível entrar no céu Amém Maravilha Maravilha Você tem o Senhor Jesus Como seu único e suficiente Salvador e Senhor Sim Como ministro de Deus Eu te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Eu sou o ouro Dando glória a Deus Por mais horrível entrar no céu O rei do Senhor Souza. Olha o que ela é. Olha sua família lá. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. de Santana Andrade Silva os familiares de Joyce e o da Bólicar de Pé os filhos também Glória Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Irmã Joés Irmã Cré do Senhor Jesus no seu mundo e no seu Deus salva-me, Senhor Amém Te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus que nos exige glória a Deus Glória waar as a paixota ama É o santo coro Dando glória a Deus Como a tua vida está no céu Milene Barreto da Silva Glória a Deus Glória a Deus Os abraços Oh, aleluia Glória a Deus A festa do céu neste momento Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Oh, aleluia Jesus Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus O Senhor é único e suficiente Salvador e Senhor Sim, eu creio Glória a Deus 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 Jesus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo. Glória a Deus. É maravilhoso, não é, vermos um jovem descer as águas do batismo, nesse tempo de tantos comentes. Irmão Gabriel, no nome do Senhor Jesus, como seu único e suficiente Salvador e Senhor, Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus queridos Esse irmão do céu Pregador da palavra Vem Tirar de uma altura Quando esse homem Dá um testemunho do que Jesus Fez na vida dele Eu tremei para vocês Da irmão do céu Obrigada Jesus Oh Olha Uma boa feliz Oh José Amém José Amém Bom dia No Senhor Jesus Como o Senhor único E suficiente Só do Senhor Eu creio Glória Glória Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória 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 A paz Glória É o Santo Glória O Santo Glória Deus Com mais um Reino E o Santo Amém Agora eu convido a igreja toda de pé Vamos cantar esse rio junto com o ministério E o Antônio Se prepara Para acompanhar O que você é de ficar